Agora vamos para o Maracanã. 47 mil pessoas assistiram Vasco e Flamengo. Zinho cruza e Ailton na área chuta mal. Que isso Ailton? O Vasco sai para o ataque. Romário engana Zé Carlos II e toca para Vivinho. Vivinho cruza. A zaga alivia e o Flamengo tenta sair jogando. É, mas a pressão é do Vasco. E Donato toma a bola, avança e enche o pé, assustando Zé Carlos. O Flamengo não anda muito bem não. Nessa bola Vivinho recebe o passe de Ailton do Flá e chuta para Zé Carlos defender. Olha aí. Boa defesa do Zé Carlos. Confira aí de novo. 34 minutos de jogo e Henrique arranca em direção ao gol. Ele vai se livrando dos backs. Vai levando, levando. E mais rápido que Leandro Silva toca entre as pernas de Zé Carlos. Gol do Vasco. Veja aí de novo a bela jogada de Henrique. Perfeito na arrancada. Rápido no toque final. Vasco 1 a 0. Três minutos depois é a vez de Roberto Dinamite perturbar o Flamengo. Mas o goleiro Zé Carlos também faz bonito. Vale a pena aí ver de novo, né? O Mengão tenta o empate. Pinga, pinga na defesa do Vasco. Zinho na sobra, enche o pé. É, mas o Acasso pegou essa aí de susto. Você vê de novo aí o balaço do Zinho. Olha aí. Olha só esse lance. Bebeto vai livre, livre. Mas Acasso corta com o pé. A bola sobra para Ailton que tenta encobrir o goleiro do Vasco. Mas o chute sai alto demais, né Ailton? Você viu aí de novo. Quase, né? Segundo tempo. E o Flamengo tenta o empate. Aos dois minutos e meio, Bebeto cabeceia. Mas Acasso espalma para a córner. Veja outra vez a boa defesa de Acasso. Agora é Alcindo que tenta a jogada. Ele se livra do zagueiro. Chuta, mas de novo Acasso manda para a córner. Confira aí no replay. Escanteio para o Vasco. Na disputa a bola fica com o Henrique que chuta mal. Donato apanha a bola livre, livre. E pede o gol. O que é isso, Donato? Olha aí. Olha o Vasco novamente. Lá vai Romário. Leandro cai. E o artilheiro do Vasco sozinho toca errado na tentativa de encobrir Zé Carlos. Olha só aí, de novo, o erro do artilheiro. E o Vasco volta ao ataque. Vivinho vai à linha de fundo e cruza para trás. Jorginho corta e atrasa Zé Carlos. Não tinha ninguém do Vasco na parada. É festa vascaína no Maracanã. Carlos Elias, Pimentel apita o final da partida. Vasco agora vice-líder. Um, Flamengo, zero. Um, Flamengo. Um, Flamengo. Ah!